Tá certo não, eu tenho que ir lá, mas pra lá, porque esse celular é coisado, fica aí filhote. O que que tá contando? Ah, de novo, ele tá fazendo sucesso, hein galera, tá fazendo sucesso. Não, ninguém tá pedindo, tá fazendo sucesso, porque é a única que tá perto aqui, eu tô colocando. O Fernando Belém, adeus amor. O que que eu falei aqui mesmo? Ah, aquela hora, gente, eu falei, eu disse que eu ia repetir. Hoje é dia do manequim, então quero mandar um abraço pra todos os manequins das lojas aí. Tem uns que tá dormindo, mas tem uns que não tá, os do shopping não tá dormindo ainda. Então, manda um abraço pros manequins dos homens, pros manequins que é criança, pros manequins que é nenê. Eu nunca vi um manequim nenê, tem manequim nenê, galera? Não tem não, né? Ah, tem manequim gordinha, tem manequim menininha, tem manequim menininho, tem manequim... Eu nunca vi um manequim véio. Não, eu tenho que fazer um manequim de senhor e de senhora, sabe quando a pessoa é meio arqueada assim, com as roupas coisadas, que só... Desculpa aí o termo, galera, só véia usa, então, tem que pôr essas roupas aí. Então, manda alô pros manequins que tem cabeça, pros que não tem cabeça, pros que não tem braço, tem uns que não tem perna, tem uns que só tem as pernas, outros só tem a parte de cima. Aí todos os manequins que tá ouvindo nós aí, ó, eu acho que nós tamo com mais audiência com os manequins do que com as pessoas humanas vivam aí, hein? Cês vê direito, os humanos. Então, ouve aí o nosso programa. Os manequins vão ligar aqui, porque agora eles tão... Já bateram o ponto, já picou o cartão. Tem uns que já tá sem roupa, já tá coisando, mas tudo bem. Agora nós vamos começar a mandar alô pros manequins todo dia. E você marque na sua agenda, todos os dias, 9 de novembro, é o dia de comemorar o manequim, tá bom? Mandar também o alô pro Marconi lá de Embudo das Artes, dia do hoteleiro e dia do radiologista. Acho que é cara que arruma rádio, arruma essas coisas aí, tá? Então se você tiver com o seu rádio quebrado, você leva no radiologista que ele arruma pra você. Se não for isso, a Nede Faria vai mandar uma mensagem aqui no Zap e vai rearrumar pra mim aqui o que que é. 21 horas 49 minutos, faltando 11 minutos pras 10 da noite, nessa sexta-feira, dia 9 de novembro de 2018. Vamos de Inexas Suicide Blonde aqui no Noite 87. Ah, eu pensei que não ia cantar. Eu pensei que não ia cantar o Inexas.